Levanta a perna do paciente, suspende por aqui, pega aqui, no calcanhar, suspende aqui, segura o joelho dele aqui, dessa maneira, a perna dele e afasta assim para fazer o ajuste. Não, mas espera aí. Antes, quero te fazer uma pergunta, qual é o osso do quadril exatamente? Muitas pessoas pensam que quadril é região pélvica ou bacia, é a mesma coisa, e não é. Vou te mostrar, vem comigo. Aqui, chega mais perto aqui o cameraman. Presta atenção, quadril é essa parte aqui onde encaixa o osso do fêmur, a cabeça do osso do fêmur. Então, o osso do quadril é o osso do fêmur, onde se encaixa aqui, nessa aberturazinha, que tem uma forma de taça ao contrário, chamado acetábulo. Essa parte aqui é o quadril. Essa parte é a região pélvica, que compõe de o cílico, a região sacra, aqui a região pélvica ou a bacia. Mas o quadril é justamente isso aqui. Então, vamos fazer uma manobra para ajustar o osso do quadril, o osso do fêmur, tá? O fêmur, que é o maior osso que temos em nosso corpo, tá bom? Eu quero só te lembrar uma coisa. Se você é um não profissional da área, não faça isso em casa. Não faça isso aleatoriamente. Antes de todo o procedimento, existe uma avaliação, uma análise, para saber qual manobra adequada e qual procedimento adequado a se usar. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou suspender a perna dele pelo calcanhar. Suspendo aqui, ó. Coloco a minha mão embaixo, aqui, segurando o joelho dele. Apoio o braço, a perna dele aqui no meu braço, tá? Eu vou afastar a perna dele. Afasto esse movimento. Deixa eu te mostrar aqui. Interessante. Ó, o osso do quadril houve uma desajustada, uma subluxação. Não deslocamento total, mas um pequeno afastamento. Então, a tendência é descer um pouquinho. Então, eu tenho que suspender e encaixar. Suspendo e encaixo, tá? Então, é justamente isso aqui, ó. Perna dele. Onde eu vou, ó. Suspendo. Aqui, ó. Quando eu abro a perna, eu dou uma suspensão. Suspendo. Agora, coloco a minha mão bem na localização do osso do femur. Ó. O calcânio da mão. Isso aqui, ó. Tá? Coloco aqui. Puxo para o meu lado. A minha postura tem que ser adequada. Puxo para o meu lado. Coloco minha mão, o calcânio da mão, bem em cima do osso da femur e do femur e encaixo. Ok? Puxei e encaixei. Beleza, então? Deu para ver direitinho aqui? Então, é isso aí. Beleza? Tá claro? Então, dê seu like, curta, compartilhe. Salve esse vídeo. Mostre para outras pessoas. Beleza? Até o próximo vídeo. Ah, eu sou Baruque Magno, criopraxista.